Nico, Feliz, a gente vai festejar lá na Copa Grande, você levou a festa do Vasco, mas infelizmente não deu, deu Flamengo novamente, mas tá convidado, pode ir lá que a festa é sua também, um abraço. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Chicão, número 3 e Wallace, 14, são os zagueiros, João Paulo é o lateral esquerdo com a camisa 16, o André Santos com a número 27 e Carlos Eduardo com a número 20. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o clube nem se me domina, eu tenho amor ao teu... Olha o pau quebrado, tá, eita, boa! Pega, 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 boa, pega! Vai partir, Cocu, na perna esquerda, ele tá parado! Sai, 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 que é sua, tá parado! Scarpa, sempre o responsável por esse levantamento, pra área, pé esquerdo, forte, desvio! E agora, a gente vai falar de um longo namoro, que finalmente acabou em casamento. Flamengo e Diego selaram os laços. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Autorizado, Alan Patrick, batiu, bateu! Errou! O único time que eu jogaria aqui no Brasil é pelo Corinthians. O respeito voltou. É mentira. O Vasco da Gama disputará a segunda divisão em 2016. É verdade! Uma vez pra mim. Se, um, se, um, se, um, se, uma, se, um, se, um, se pra se. Tchau, tchau.